MÚSICA MÚSICA Canal Portal do Beiradão MÚSICA MÚSICA Canal Portal do Beiradão MÚSICA Como é que é? 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 Canal Portal do Beiradão Canal Portal do Beiradão Canal Portal do Beiradão Eu nunca pensei que fosse dia Mas aconteceu e agora o que eu vou fazer Nunca sofro e estou mais jogado Quero sair Quero sair Mas nunca é tudo Você pode ver Você pode ver Quero viver A vida só vem 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 O que eu vou fazer É a pena Agora é a pena Já vou te ver O cabocinho é assim, o boteiro é assim, o cabocinho é assim, o cabocinho é assim, o cabocinho é assim. O cabocinho é assim, o boteiro é assim, o boteiro é assim, o cabocinho é assim, o boteiro é assim. Nego, isso aqui vai entrar pra história Esse gigante da música Esse é o gigante da música O caboclo é assim No banderio Tá em baixo Vai Vai O caboclo é assim No banderio No banderio No caboclo é assim No banderio No banderio No caboclo é assim No banderio No banderio Obrigado galera Canal Portal do Beiradão Vem maestro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.